Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny Sejam bem-vindos para mais um vídeo E galera, é o seguinte Tô de volta aqui no canal, trazendo pra vocês mais um vídeo E dez vezes aqui mais um vídeo Fortnite, mano, hoje dia 13 de janeiro Finalmente chegou a atualização 15.20 no Fortnite Quase um mês depois, sem ter conteúdo novo A gente recebeu aqui outro update E vamos lá ver então o que veio nesse update Já vou falar aqui de começo pra quem tá curioso Pra saber se a skin do Graft já tá disponível pra pegar Não, não tá disponível, tá? A skin tá criptografada E provavelmente a Epic Games vai guardar isso as sete chaves, né mano? Infelizmente eu acho que não vai vazar Antes da hora de você conseguir pegar ela Provavelmente só quando for descriptografada, velho Mas enfim, mano, vamos lá então Antes de ir pro vídeo, já sabe, desce a tela aí Deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa aí o sininho de notificações Pra vocês não perderem os próximos vídeos Que eu só tá aqui no canal, tá certo? E eu peço pro meu coração que vocês me apanagem do Fortnite Usa o meu código Johnny-V4 Que tá aparecendo aí em cima e tá aparecendo aí embaixo também no vídeo Usa o meu código, você ajuda o meu canal Que continua crescendo e ia trazer mais vídeos aqui pro YouTube, beleza? Mas enfim, mano, vamos lá então Eu sei que vocês estão querendo Vamos começar aqui pelas skins Pra uma atualização de um mês depois Que não tinha nada no Fortnite Até que veio bem poucas skins, mano Veio três skins em total, tá? Com a skin do Graft, que tá criptografada E talvez ser mais que as criptografadas, tá? Mas eu não fiquei sabendo Mas enfim, mano, a gente tem que é a skin da Sombra Rubi Que essa skin aqui, ela é de loja E provavelmente essa skin aqui, ela vai ser de loja também Eu não tenho certeza Mas enfim, essa skin aqui, a cor dela normalmente é vermelha Agora ela tá aqui na sombra, né? Ela tá preta e branca Tipo, bem da hora mesmo Vamos fazer o 360 da skin aqui, ó Pra quem fica pedindo aí nos comentários Ah, faz 360, tá igual, mano 360 é dar a skin pra vocês, velho A gente tem aqui a skin do Oriente Bom, é a mesma skin Quase do passo de batalha Só que é na versão masculina E, mano, essa skin aqui eu achei ela bem ruinzinha Eu ainda prefiro a do passo, velho A versão feminina, mano Mas enfim, velho Deixa o meu conjunto só pra ver Resgate dos Laboratórios Y E esse daqui, é, não tem conjunto Beleza, na Epic Games Tá certo E, mano, essa skin aqui, ela provavelmente vai ser de loja, tá? 1200 E-Bucks Porque ela é de raridade azul Olha só que legal, né? E agora a gente tem aqui a skin da Tess Sua melhor amiga ou pior inimiga Parece conjunto Badaneiros Bélicos, mano Essa skin aqui, ela não vai ser de loja, tá? Já adianto pra vocês Essa skin aqui, ela vai ser de bundle Eu não sei se vai ser bundle comprado com V-Buck Ou se vai ser bundle comprado com dinheiro da vida real Mas, se for pra chutar Eu falo que vai ser com dinheiro da vida real Algum bundle que vem desafio Ou V-Buck junto, tá? Só sei que essa aqui vai ser de bundle 360 da skin aí pra vocês Mano, é uma skin bem daorinha Só que não é uma skin Que provavelmente eu usaria muito, né, velho? E termina aqui as skins Mano, esse vídeo aqui ficou muito pequeno Então vamos ver tudo que vem aqui direto Eu não costumo fazer isso Mas vamos ver aqui então De mochila a gente tem aqui A bolsa do Brow Que, bom, é a mochila da Shadow Ruby Da Ruby e das Sombras E, mano, é a mesma mochila É básica, é o mesmo item, tá ligado? É só uma skin Põe uma cor diferente Vende de novo, velho Podia ser o estilo, né? Mas, enfim A gente tem aqui o coração espinhoso Que é da... Da skin da Tess Que também vai vir com o bundle dela Que você compra, você ganha E agora a gente tem aqui O kit de salto de Mega Infusão Que é da skin do Orin Que, bom Combina bem, né, velho? Enfim É do mesmo conjunto Então combina, mano Mas, enfim Agora a gente tem aqui as picaretas Veio duas picaretas Na verdade, veio três picaretas A da Shadow Ruby Que é o fatiador sombrio Parte do conjunto sombra urbana Aqui tá conjunto Lá não tá conjunto Então, provavelmente, isso aí deve tá bugado, velho Mas, enfim O barulho da picareta Pra vocês ouvirem É bem da hora, mano Não é daqueles barulhos irritantes Tá ligado? E agora a gente tem que anular E tá aqui, bom É Dorin E vamos ver o barulho Ah, legal Tá ligado? Achei da horinha Só sentir um leve delay ali Na hora que Que faz o impacto ali na ponta E o som Mas já está tudo tranquilo, né? E aqui a gente tem o machado astucioso Ardiloso Mas amigável Parte dos balaneiros velhos Que é da Skinner 10, mano É tipo Essa picareta que eu achei bem da hora também, velho Essa aqui Por mais que Ela não seja muito legal Eu usaria, velho Mano Tá bem parecido o som das picareta Nesse update, velho Sério Eu não sei se é meu fone Mas tá bem parecido Comenta aí o que você acha, velho E agora a gente tem aqui rastro A gente não tem rastro E agora a gente tem aqui, ó Camuflagens Que, bom Ninguém liga, né? Basicamente isso A gente tem aqui Essa camuflagem aqui Que é RGB Fica trocando de cor ali Bem doido, né, mano? Mas Pra arma não Não muda muito na gameplay, né? A gente tem aqui A dobra espectral Que é essa daqui Eu achei linda demais, velho Olha essa camuflagem Que zica, bicho Provavelmente tudo isso aqui Vai ser de loja de itens, tá? E a gente tem aqui A mapeamento estelar Que Provavelmente é uma daquelas Daquelas skins Que parece com essa camuflagem aí Eu não lembro o nome delas Mas elas vêm recentemente E a gente tem aqui A última Que é a corações e munições Que é mais simples É Raridade em comum E provavelmente vai ser comprada também Acredito eu, né? E agora a gente tem aqui Por último A gente tem A parte de emote Que não veio nada também Ou seja Mano, essa atualização Ela tá bem pobre, velho Eu acho que eles deram Um foco maior Pra skin E o campeonato do Grafton Do que O jogo em si, velho Mas enfim, mano Vamos lá então A gente tem esse emote aqui Que Drible com estilo Olha isso, mano Caraca E olha que a gente Nem da época de Copa do Mundo Eles colocaram o emote Futebol aqui Legal, mano E aqui fala que tem Estilo selecionável Mas não tem E aqui a gente tem Um emote Reticula de emissor de plasma Não tem muito O que eu vou falar disso aqui É É isso Tá ligado? A gente tem aqui Snowstrike Que também é um emote E a gente tem aqui Um spray Que é a visão térmica Do caçador Que também veio A atualização veio muita coisa Vocês tão vendo, né, velho É tipo Muita coisa mesmo Mas enfim, mano É isso E a gente recebeu também Uma Uma música de lobby Que é Sobrecarga Orbital E eu vou aumentar um pouco aí Pra vocês ouvirem Enfim, mano É isso, velho Tipo Legalzinha O update Tá ligado? Vamos selecionar uma skin aqui Eu vou deixar essa skin aqui Que é a melhor Que veio pra mim Comenta aí embaixo Qual skin você vai comprar Que você achou desse update Eu achei bem legalzinho Porque Não dá pra falar Que é bom Porque não é bom Tá? Porque não veio quase nada Essa é a questão Só que Em compensação Veio uma dose nova Que a gente vai testar Aqui no canal E veio uma pistola dupla De Daquelas raridades Diferentes Exótica Que a gente vai testar Aqui no canal também Se você curtiu esse vídeo Se você quer ver os outros Não esquece De se inscrever no canal E ativar aí O sininho de notificações Pra vocês não perderem Os próximos vídeos De soltar aqui no canal Tá certo? Não esquece também Usa o meu coordenagem Do Fortnite De One Interacido 4 Que vocês me apoiem Como vocês me apoiem Seja o meu canal Continuar crescendo E Atrazer mais vídeos Aqui pro YouTube Beleza? Mas enfim Galera Ficando por aqui Muito obrigado Valeu Falou Tchau Fui Até o próximo vídeo E eu fui Fui Tchau 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 Tchau